Posso chamar o conjunto dos itens de 43 a 45, tendo em vista que serão deliberados em bloco. Eu informo que a decisão que tem o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontra disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 17 de julho. Em primeiro indago, se tem alguém que deseja destaque a algum item do bloco, não havendo, submeta a votação dos itens de 43 a 45. Eu voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo esse o último item da pauta da nossa reunião, declaro encerrada essa 27ª reunião pública da diretoria da ANEL. Boa noite a todos.